Senhoras e senhores moradoras e moradoras, Dona Vitória, boa noite a todos vocês. Senhores vereadores, senhores da mesa diretora, senhor presidente, senhor presidente emérito esta noite, senhor Wilson da Silva, boa noite a todos vocês. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Isso é o parágrafo único do primeiro artigo de nossa Constituição Federal. Eu perguntava a mim mesmo o que nós, o que nós representantes do povo estamos fazendo pelo nosso povo. A gente verifica na política nacional quando necessário fazer um corte de gastos vamos cortar benefícios do INSS. Aquela pensionista que se ontem tivesse a infelicidade de perder alguém receberia um valor. Se a mesma infelicidade correr a partir de hoje recebe metade daquele valor. Quando falta dinheiro para algum governo pagar alguma conta, o IPVA o IPVA é aumentado. O ICMS é aumentado. O IPTU é aumentado. Os impostos são aumentados. Quando o governo do estado está sem condições de fazer pagamentos pagamentos primários ele recorre ao cofre previdenciário dos funcionários. Ele não corta cargos de confiança. Ele não faz cortes aonde o povo quer. Porque é do povo que manda o poder. Será que é isso que o povo quer? Será que o povo a sua essência não entendia necessário diminuir o número de cargos de confiança nesse país? Que diziam no começo do ano que eram 500 mil no total. Hoje é uma caixa preta ninguém mais sabe quantos trabalhos sem concurso. E esses são os grandes salários. Isto é o que é o pior. Eu discuti aqui quando as senhorias estavam esperando o início da reunião eu discuti aqui com 3 ou 4 vereadores essa questão e essa questão e muito bom muito bom que essa noite nós temos uma homenagem a um cidadão a um funcionário exemplar a um funcionário probo que durante sua vida durante sua carreira pugnou pela defesa do artigo 37 da constituição federal a impessoalidade a moralidade a publicidade a eficiência a proporcionalidade e a honestidade. É muito bom que o senhor hoje está como presidente em mérito desta mesa porque a matéria a ser tratada hoje é muito importante é tão importante quanto vossa presença nessa casa de leis. Eu digo sempre que eu levei sorte até hoje na minha vida política eu estou na política há menos de 3 anos e já na primeira eleição que concorria a um cargo eletivo o povo reconheceu a necessidade de mudança e felizmente eu os vereadores hoje aqui presentes obtive a maior votação 1.400 votos sendo o terceiro vereador mais votado na história da cidade com a primeira primeira eleição então agradeço aos eleitores agradeço agradeço a todos mas a minha responsabilidade aumenta aumenta e com isso hoje levei sorte mais uma vez que o vereador que me antecedeu o vereador Carlos Humberto Topolsky falou em parceria com o município de Porto União o vereador Carlos Humberto Topolsky falou em convênios consórcios paridade com o nosso vizinho município de Porto União eu estarei na quarta ou quinta-feira dessa semana apresentando um projeto de emenda a nossa lei orgânica a lei orgânica é a constituição do município então só para explicar rapidamente dentro do tempo que eu tenho para conversar nessa tribuna o artigo 42 da nossa lei orgânica define que a lei orgânica só pode ser só pode ser emendada alterada mediante proposta de um terço dos vereadores de um terço dos membros dessa casa de lei ou do prefeito municipal e também por iniciativa dos moradores por iniciativa dos eleitores de acordo com alguns requisitos meio complicados meio complexos para se chegar a eles por que que eu falo isso? então a lei que eu estarei apresentando eu não posso apresentar de forma individual mas mas para a minha alegria em uma conversa de poucos segundos antes de começar essa sessão legislativa já teve três vereadores três vereadores que falaram não nós não assinamos o projeto nós somos autores do projeto junto com você Daniel então tem três vereadores não é meu projeto de lei mais foi só uma ideia que surgiu aqui há cerca de alguns minutos e já tenho já tenho quatro quatro assinaturas faça necessário cinco assinaturas para um projeto de emenda a lei orgânica tramitar nessa casa nessa casa de leis como dizia no começo infelizmente nós estamos numa época política que a sociedade não acredita mais em seus representantes e fomos nós representantes que demos essa imagem à sociedade nós representantes que o fizemos esse projeto de lei que será apresentado essa semana tange ao artigo 13 artigo 13 da nossa lei orgânica municipal eu já tinha espanado sobre isso no informativo que eu fiz ano passado então a minha classe como todos sabem eu sou advogado pertenço ao AB a minha classe defende isso eu também defendo e em várias oportunidades eu já já assumi compromisso com tal projeto de lei e essa semana ele será apresentado nessa casa de vereadores eu falei que levei sorte quando o excelentíssimo Carlos Topolsky me antecedeu porque eu só não vou apresentar hoje ou amanhã esse projeto de lei porque ele é de uma redação simples uma redação moral que não precisa jargões jurídicos complicados nada disso e sim a simples redação simplificada eu só vou esperar o município de Porto União que amanhã talvez tome uma decisão sobre o número de vereadores no município de Porto União lá são nove vereadores eles entendem a maioria entende que vão passar a onze vereadores então diante desses consórcios dentro desses convênios eu entendo que nós devemos seguir o município de Porto União seguir o município de Porto União se o município de Porto União ficar com onze vereadores vamos nós também irmanados com Porto União irmanados com a nossa população dar uma resposta para diminuir os gastos públicos do Poder Legislativo Municipal eu peguei exemplos aqui existem opiniões contrárias e favoráveis as contrárias são e eu entendo que é de se discutir que acaba com um pouco da representatividade do povo que quanto menor o número de vereadores maior a submissão ao Poder Executivo contudo eu entendo que os gastos serão menores e a nossa representatividade hoje União da Vitória conforme o censo de 2010 censo de 2010 que é o último censo oficial agora são projeções o Nona Vitória tem um vereador para cada quatro mil e cinquenta e seis pessoas um vereador para cada quatro mil e cinquenta e seis pessoas se nós for falar em representatividade e pegar os grandes municípios Curitiba por exemplo tem um vereador para cada quarenta e cinco mil pessoas se pega Irati Irati no censo de 2010 tinha quatro mil habitantes a mais que o Nona Vitória e tem dez vereadores dez vereadores então um vereador a cada cinco mil e seiscentos Guarapuava tem um vereador a cada sete mil e novecentos pessoas Cascavel tem um vereador a cada treze mil pessoas e existem exemplos ao contrário existem exemplos de cidades muito menores que tem nove vereadores que tem nove vereadores é lógico a gente não pode ver uma lei dessa grandeza você não pode ver os maus exemplos e sim os bons exemplos e eu cito como bom exemplo vários municípios entre eles Pato Branco entre eles Pato Branco que tem setenta e dois mil habitantes no censo de 2010 e tem onze vereadores então nós podemos economizar se nós tiver onze vereadores em uma vitória onze vereadores em quatro anos contando todas as despesas mais as salariais nós teremos podemos devolver ao poder executivo mais novecentos e sessenta mil reais através de devolução e se nós tiver menos quatro vereadores nós podemos devolver um milhão novecentos e vinte mil reais para o município aplicar em saúde aplicar em educação aplicar em segurança pública que hoje são temas muito defasados não só em nossa cidade mas em nosso estado e em nosso em nosso país a gente tem que eu tenho que reconhecer como vereador que a nossa câmara em outros itens faz economia sim por exemplo muitas dessas câmaras tem assessores que o vereador tem direito a nomear um, dois ou três assessores e aqui não nenhum vereador pode nomear assessor isso não foi feito e nunca passou eu acho pela mentalidade da mesa diretora de outro plano nós estamos num momento que nós precisamos falar para a sociedade com medidas concretas com medidas urgentes e imediatas sobre o que fazer como fazer e onde fazer quando uma dona de casa vai fazer a sua economia muitas vezes ela corta na própria carne que é tirar a vez alguma regalia alguma situação até o estudo do seu filho muitas vezes a dona de casa corta um presente corta o coração mas corta na própria carne nós também devemos fazer isso começar a cortar na própria carne para a população voltar a acreditar em seus representantes e isso eu não faço críticas injúrias a ninguém aqui porque isso não é daqui não é daqui isso infelizmente virou uma epidemia nacional virou uma epidemia nacional e aqui eu vejo que nós estamos conversando estamos tentando estamos tentando verificar de outra forma de outra imagem nós temos hoje também o secretário de administração que nós podemos dar um importante um importante exemplo para o município e o município também verificar aonde pode cortar despesas onde pode cortar despesas com a questão de pessoal de pessoal não concursado de pessoal não concursado então pessoal é muito bom essa noite a presença de todos vocês eu quero agradecer os vereadores que essa lei não é da autoria minha essa lei é da autoria do Mário Mário da Caixa Ricardo Saz e do vereador Clarito do vereador Clarito eu só vim aqui na tribuna porque eu já estava inscrito na tribuna para conversar sobre outros assuntos mas como o assunto é importantíssimo o assunto é importante mesmo eu resolvi falar hoje e agradecer aos autores do referido projeto dos quatro vereadores e será encaminhado para essa casa para a discussão toda a emenda toda a opinião sobre representatividade se é importante ou não é sobre gastos corte de gastos se é importante ou não é são bem vindas mas nós precisamos discutir precisamos começar a discutir ter coragem de colocar para o povo as discussões necessárias e a opinião porque todo o poder emana do povo e vamos escutar a opinião popular as discussões e vamos verificar se é cabível se tal projeto de lei pode ter sucesso pode ter aprovação ou não muito obrigado pela paciência e boa noite a todos e vamos lá